Vai pro cara lá atrás de mim, vambora, vambora! Bora, bora! Perdeu o Flamengo! Pra machucar ninguém, hein? Vambora! Vambora, Fudo! Pode voltar do início! Desculpa aí, gente. Esqueci uma porra do capuz. Não, foi mal minha, foi mal minha. Eu que tinha que ter guardado. Desculpa aí, foi mal. Eu sei que vocês estão precisando de taxista nessa merda! Dá merda! Para, meu irmão! Eu sei que eu te prometi que eu ia ter essa parada de taxista, mas... Não. Vou fazer uma coisa maior. Eu quero fazer esse sequestro. Não, amor, você não quer. Você não sabe o que você tá falando, Vlad. Oi, filho. É mãe. Tava onde? Não, mãe, para de encher meu saco, mãe! Eu quero onde, meu filho? Nem enxergou! Não dá pra ficar mais nem um segundo dentro da merda dessa casa, mãe! Não dá! O que eu sei mesmo que eu vivo é pra cuidar de criança. Deixa eu te perguntar uma coisa. É só mais uma pergunta. Você se veste sempre assim, meu bem? Ah, deixa eu só te falar uma coisa. Vai tomar no teu cu! Não é em qualquer cu, não. É no teu! Olha esse. Você gostou? Hum? Esse aqui é da sobrinha da dona Laíra. Lembra que eu te disse que morreu? Que... Morreu? É, amor. Não, mas não tem problema, não. Porque eu não tenho energia de morto nele, não. Já tô indo aí, dona Mirthe. Só me... Com o dinheiro que esse sequestro vai dar, tu pode mandar tudo contra a dona Mirthe, tomar no cu e viver tua vida com o lado de mim. Eu quero fazer esse sequestro. Não tem volta. Vamos lá, jantália. Vamos virar gente. Porra! Não sei por que tu se trata como se tu fosse um merda. Para com essa porra, vai de mim. Tu vai se dar muito bem no sequestro. Caralho! O rapaz tá bem treinado. Tá encaminhado. Tá pronto. Tá todo mundo ligado. Preparado pra qualquer cagada que ele faça. Nós tamo combinando é o quê? É o resgate! Eu quero que preste... Você precisa fazer essa voz! Porra, Luiz. É porque eu não reconheci a minha voz. Reconheci da onde? Tu tem um programa de rádio, Vladimir? Porra, Luiz. É porque eu não reconheci a minha voz.